Qual é a sua? O que é que tu procura? Eu procuro um relacionamento de uma mulher companheira. Gilbertinho. Que é o que eu não me trago. Mas tu já foi casado? Tem filho? Como é que é a história aí? Não, solteiro lançamento, zero quilômetros. Olha só, que isso! Quantos rodados? Nada, dez quilômetros rodados. Saiu só pra entrar em casa, como se fosse uma concessionária. Tu é meio paradão, né, cara? Eu acho. Acho que tu teria que ter um gingado, um negócio, sei lá, um paranauia mais, né? Olha só, olha só, que que é isso? Ele é tranks. Tranquilo. É gíria isso. Ele é tranquilo, é. É uma pessoa que tem o seu tempo. No tempo dele. Mas uma pessoa igualmente sedutora. É cadenciado. Tu é bem assim, bem... Mas eu tenho esse gingado. Com essa administração... Ô, Gilbertinho, que história é essa que o povo tá pedindo pra você latir? O Gilbertinho falando que faz a administração... O Júlio já vem... Com uma coisa totalmente desconexa, nada a ver. Porque eu sou perdido. Que latidão. Vambora, Gilbertinho. Como pitbull. E esse é o seu latido característico? É. Riu, né? Quem que não tem gingado agora, hein? Cadê a pose de soberba agora? Gilbertinho destruiu ela. Afinou pro latido de Gilbertinho. É. O que que você espera do seu homem ideal? Primeiro que tem que ser um homem bem de caráter, né? Um cara bem sucedido, assim. Um cara bem... Roludo. Não. É... É... Desenrolado. Eu entendi desenrolado com rola, rola, rola. É isso que eu queria falar. Desculpa. Feliz Natal! Pode se apresentar, por favor. Já quebrei no frame. Deixa eu ver. Feliz Natal! Pode se apresentar, por favor. Sair na cidade. Nossa, ligou um ventilador pra fazer aquele movimento capilar seduzente. É isso, vambora. Olha o sorriso natural. Ô, Lediane, da onde você é? Quantos anos você tem? Eita, pesado! Nada! Ela é plena, com o cabelo ao vento, do nada. Dropa um chapéu e um bigode. Se apresenta pra gente, por favor. Quantos anos, da onde você é? Você tá onde, meu... Júlio? Você parece que você tá no meio da tempestade. Que que é isso? Cara, ela tá seduzindo demais, velho. E ela desconverse, ela não tá apresentando, porque ela não escuta. O ventilador tá na cara dela, imagina o barulho. Se apresenta, da onde você é, pelo amor de Deus. Tá ventando muito, né? Tá ventando muito, tá ventando. Você não pode... Ai, meu Deus! Muito bom, cara. Isso é muito bom. Ai, meu Deus do céu. Melhor entretenimento. Bonita ela, hein? Show! Olha aí, ó. Vamos mostrar tudo, é todo show. É sete e meia, é? Não. Ó. Acho que ela vai apresentar só sete e meia. É isso, olha só. Vambora! Ah, não. Que que é isso, hein? Não era sete e meia, não, velho. Lorde Punheteiro. É vinheteiro. Do nada, vinheteiro. Você apresenta aí pra... Pra o José, por favor. Cara, é a quinta vez que pede pra apresentar. Pelo amor de Deus, me ajuda! É só apresentar! Sou Miriane e tenho 40 anos. Tô velha já. Tô velha, tô velha. Velha pra muita coisa. E nova pra muita coisa. Passando a mão no cabelo, seduzindo. Ó, tô velha. Tô velha, tô velha. Você vai pra onde, geralmente? Vou... Baile... Haver. Haver? Que festa que é essa? Eu gosto. Eu sou velha, mas eu curto tudo. Tudo, tudo que você querer, eu curto. Eu vou pra vários lugares. Aproveitando a vida, né? Que isso, olha só! Havera. Tem que ser assim sempre, né, mano? Uma alma de jovem em primeiro lugar. Ah, eu acho que eu aprendi a ser adolescente depois dos 30. Eu acho que a filha dela no fundo do tanco. Meu Deus! Eu curto de tudo. Já fui pra vários lugares. Eu saio na sexta, eu volto no domingo. Pra mim não tem tempo ruim, não. Tipo o Maico. O Maico sumiu, mas foi três dias, não foi dois. Eu, assim, eu tô em busca de alguém que me complete e curta o que eu gosto, entendeu? Que me ensina a viver uma vida diferente. Alguém aí gosta de Haver? Só pra saber. Isso é difícil encontrar alguém que gosta dessa nova modalidade de festa. Mas enfim, quem sabe? Quem sabe? Só uma dúvida que travou minha cabeça. Que você quer uma pessoa que gosta do que você goste, mas quer viver algo diferente. Isso. É isso, criatividade. É normal, não é? É isso, é. Gosta, faz as mesmas coisas, tem a mesma rotina, mas quem sabe? Do nada, acorda inspirado. Isso acontece. Tem que ter isso no relacionamento também. Ah, isso daqui é bom. Tem filhos? Eu tenho... É só o que ele pergunta. Todas as vezes é a pergunta chave. É a pergunta mestra. Tem filhos? Ele sempre começa assim. Tem uma filha. Olha, sinceramente, está fora do mercado. Eu não quero. Só tomar banho, um pai lá embaixo, que tá tudo bem. Que nunca foi casada, que não tenha filhos. Eu amo criança, mas eu quero criar uma criança minha. Entendeu? Uma criança minha. Pô, vocês podem ter mais um filho. Ô, Alexandre, você é muito tóxico, viu? Muito redpillzinho. O famoso redpilladinho. O que é isso? Me ajuda aqui. Rapaz clichê. Nossa, minha criança era muito fofa. É loirinha do Odis Azuis. Você ia amar ela. Pode ser o Odis Azuis. Lindíssimo. Isso não me interessa, querida. Eu quero um filho meu. Um filho meu. Não quero criar um filho de uma outra pessoa. Você veio desse jeito e ainda faz filho? Nossa, Alexandre! O quê? Perdeu. Você veio desse jeito e ainda faz filho? Eu sou um azulzinho. Eu sou um azulzinho, querida. Existe azulzinho pra quê? Olha só. Que isso, hein? Isso não é o ginão. A tecnologia tá bem abracada. Ela pedisse? Pedisse o quê? Uma dança. Uma dança? Agora sim, hein? Ficou agora. Você vai segurar assim. Não, não. A dança que você cobra, Alexandre. É 500 reais. Tô bobói aqui no estado de São Paulo. Eu compro 500 reais. Mas dela vai ser 1.500, tá? Não gostei. Devia ter deixado dançar. Ajuda, Júlio. Vai ficar falando de dinheiro. Deixa dançar. Depois vê o orçamento. O pessoal tá te chamando de tigresa. E por que o pessoal te chama de tigresa? Não sei. Por que, pessoal? Por que tigresa VIP? Por que? Fala aí. É, isso é uma pantera, é isso? Que? Entendi. Como assim? Tigresa VIP. Vixe. Entendi. Vamos evitar. Vamos esquecer o chat. Então vamos lá. Você sabe mergulhar, Érica? Adoro mergulhar. Olha só que é isso, hein? Érica, você tá ouvindo? Tô ouvindo, tô respondendo. Você gostaria de ter um mergulho apaixonante? Acho que seria ótimo, né? No fundo do mar. Bem romântico. O que seria pra você o primeiro encontro ideal? Não importa muito o lugar, no entanto que eu seja a atração principal, né? O bar é um lugar que não tem muita distração, então sei lá. Que não tem muita opção, não. Numa casa sem imobília. Mas daí vai aparecer sequestro também. Mas enfim, uma ilha deserta podia ser também. Esse seria o encontro ideal, que me desse bastante atenção. Do nada? Como assim? Me ajuda? Que graça que tem nisso, é essa? Tá certo? Não vai chamar alguém pra sair com você? Você tem que valorizar a pessoa. Por um acaso, você e a Erika estivessem mergulhando lá, pazinho. E viesse um tubarão branco quiser morder a Erika. O que você faria pra salvar ela do tubarão embaixo da água? Ah, eu deixava ela pra trás e fugia. Igualzinho lá, o Alexandre. É o homem da nova geração agora. Ninguém morre mais. Ninguém. Cada um por si e Deus por todos. Só encontro desses, Júlio. Por quê? Como é que vai? Tudo bem com a senhora? O que ela tá fazendo? Por quê, Deus? Primeira vez a senhora aqui, minha tia. Ô, Lucas, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente chamou atenção na Raimunda. Não, assim, ela é uma pessoa legal. Legal, né? Mas você não conversou com ela ainda? Raimunda, onde que você levaria o Lucas no primeiro encontro? Eu levaria para a igreja. Amém. Ó, mulher dessa, ó. Difícil, viu? Assim, como um homem, tá difícil de encontrar uma mulher que te leva para a igreja. Agarra essa oportunidade aí, viu, Lucas? Ué. É. A irmãzinha aí, a irmãzinha aí, é. Aprenda aí, vocês que estão de casa, as mulheradas aí. A juventude. A melhor coisa é direcionar uma pessoa para um lugar correto. Tá certo. Pegou o recado. É isso. Espero que vocês tenham aprendido, viu? E você quer escolher algum lugar para fazer uma viagem com ela? Onde você escolheria? Assim, assim, rapaz. No artigo do namoro. Eu acho que aí a idade não está sucessiva ao nível que vai se bater, tipo, vamos lá. Para quem falar de vício, rapaz culto, fala o popularzão. Fala que ela é mais velha, né? Mais velha, mais sábia. Mas, é, numa suposição, né? Onde que você ia querer ir com ela caso você estivesse namorando? Assim, né? Aí, quem me disse já ia saber que era um namoro falsificado. Não necessariamente. O Big Ed mesmo já disse. O amor, a idade, é só um número. Big Ed, vários maníacos aí, né, que já deram entrevista.